Agora o Estadão descobriu que uma secretária do governo da Passa da Agricultura enviou mais de um milhão de reais para essa ONG presidida por uma assessora da própria filha, que tinha sido sua própria assessora, a própria assessora da secretária no passado. Só falta mais um grande escândalo, se a gente não contar o do Arrozgate, para o Lula pedir música do Fantástico. Qual que você acha que vai ser esse grande escândalo, já que o Arrozgate foi cancelado, foi suprimido em tempo? O que você acha que vem por aí? Responde aí nos comentários com a sua opinião, será que vai ser na Petrobras, na Itaipu, nos ministérios? Será que vai ser quando acontecer uma enchente, uma catástrofe, e eles vão aproveitar disso, da flexibilização das regras? Mas vamos lá analisar juridicamente esse caso que veio à tona agora. A Secretaria Nacional da Agricultura tem uma secretária, que é a Tereza Nelma, e essa secretária enviou mais de um milhão de reais, para ser exato, 1.3 milhão de reais, para uma ONG, que é a ONG Instituto Guerreiras pela Vida. E por quem quer presidir dessa ONG? Olha só que coincidência, pela Emanuele Gomes, que foi assessora da própria Nelma, na Câmara dos Deputados, quando a Nelma era deputada federal. E hoje, olhem só que outra grande coincidência, trabalha como assessora do gabinete de quem? Da vereadora de Maceió, a Teca Nelma, filiada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, esse partido da honestidade, da integridade, que nunca teve um escândalo de corrupção, e que é a Teca, filha de quem? Filha da própria Nelma, que mandou dinheiro para a ONG da assessora da sua filha. É mole, pessoal. É um verdadeiro caso de família. Não bastasse isso, outras cinco pessoas que participam do Conselho de Dirigentes do Instituto Guerreiras pela Vida, trabalham no gabinete da Tereza Nelma, lá na Câmara dos Deputados. Isso, por si só, é errado. Ainda que não tenha nenhum desvio de dinheiro público. Por que que isso é errado? Porque quebra a impessoalidade. Está destinando dinheiro público para uma ONG ligada a ela mesma. Não pode. Ninguém pode assumir um cargo de Estado para beneficiar a si mesma, para beneficiar a sua própria ONG, ou para beneficiar a sua organização, seja qual for. Mas o risco, nesse caso, o problema vai além disso. Como ninguém aqui é criança, qual que é a grande suspeita nesse caso que foi revelado pelo cidadão? A grande suspeita, claro, é de que todas essas pessoas, as que trabalharam no gabinete da então deputada anteriormente, a ex-assessora, todas essas pessoas, possam ter se organizado para viabilizar desvio de dinheiro público. Porque venhamos e convenhamos, é exatamente assim que funcionam os esquemas de desvios de verbas e emendas parlamentares ao Congresso. Um deputado ou senador, que tem lá, digamos, 30, 60 milhões de reais ao ano em emendas, que pode destinar para onde quiser, ele combina com o presidente de uma ONG, para a qual ele vai enviar, por exemplo, 2 milhões de reais, que vai enviar esse valor. Mas aí, desse valor de 2 milhões, ele acerta que 20% desse valor deve ser devolvido para ele, por exemplo, em dinheiro em espécie. Ou ainda por meio de uma lavagem desse dinheiro para uma terceira pessoa, para uma empresa que vai receber, para um serviço superfaturado. E aí o parlamentar vai receber esse dinheiro de volta, de alguma forma. E esse dinheiro aí ele pode usar, tanto para enriquecimento pessoal, que a gente sabe que acontece bastante também, é muito famoso na Câmara dos Deputados, a tal da volta das emendas parlamentares. Como ainda ele pode usar esse dinheiro para financiar suas campanhas eleitorais, usando então propina, usando dinheiro desviado público, como caixa 2, pagando aí por fora despesas de campanha, para alavancar a sua manutenção do cargo, a sua manutenção do poder, para que ele possa seguir fazendo esse mesmo tipo de esquema. Esse é um esquema muito espalhado que existe. E aí esse parlamentar que destinou os 2 milhões, tem por exemplo aí 2 milhões a mais para investir na campanha, fora do teto de gastos. O que obviamente dá uma baita de uma vantagem competitiva para esse parlamentar poder se reeleger. Dá para dizer que foi exatamente isso que aconteceu aqui, nesse caso que a gente está tratando? Não, não dá para a gente dizer. Ela gosta de presunção de inocência, mas tudo o que aconteceu é uma fumacinha, levanta uma fumacinha, uma hipótese, dentre outras hipóteses. Pode ser só uma quebra de impessoalidade, só uma destinação para uma entidade vinculada? Pode ser um caso de desvio? Pode, é possível. Existem várias possibilidades, e nós precisamos investigar, apurar isso. Por isso que é preciso que a Procuradoria-Geral da República investigue imediatamente esses fatos, que são fatos graves.